E aí galera, estamos aqui de novo fazendo mais um videozinho do Audi, mostrando mais alguns detalhes dele, depois do polimento, o carro ficou zero meu, muito bacana, muito bacana, e é isso aí, e aí agora a gente está aproveitando aqui o final da tarde em São Paulo, curtindo um pouco o carro, vendo ali o pôr do sol, o carro está maravilhoso, ficou muito bonito mesmo, depois desse polimento, as lavagens que eu tenho feito, não tem um risco mais do carro, um risco, não tem um risco, é impressionante, para um carro preto ficar assim gente, só quem tem carro sabe como é difícil, e aí agora escolhi esse lugar aqui para bater um papo com vocês, ver o que a gente pode fazer, quais serão os próximos projetos do canal, o que a gente tem de ideia, vamos dar uma voltinha, e ver o que a gente pode fazer aí, como os próximos projetos do canal, e eu estou bem animado, acho que vai ser bem proveitoso, aí a gente vai fazer bastante coisa, ainda tem muita coisa para a gente mostrar, um carro bem legal, a gente está com uns carros bacana na nossa frota hoje do canal, e é isso, esse carro aqui, ele está em estoque, talvez eu faça algum projetinho, deixa eu abrir o motor dele para vocês verem, o motor do bicho, tem que abrir o motor do bicho, tem que abrir o motor do bicho, tem que abrir a porta, olha o painelzão dele, o carro está imaculado, realmente zero quilômetros, essas são as vantagens de você ter um carro alemão, o carro sempre está intacto, os carros são bem, como é que fala? um carro que dura bastante, aqui é o motor dele, motor 4 cilindros, 2.0 turbo, olha o turbo dele aqui, a maldade, aqui está o câmbio dele, DSG 7 molhado, não sei se é 7 ou são 8 marchas, acho que é 7, são 190 cavalos, para 97 kgm de quilo de força no torque, tração dianteira, eu acho engraçado isso aqui ficar aparecendo, deveria ter uma capa aqui, eu acho, talvez eles tenham esquecido de colocar essa capa aqui, então o carro bem, bom, realmente é imaculado, ele nunca teve seus parafusos pintados, ele foi, nunca teve nada desmanchado, nunca foi batido, o carro está zerado, mesmo assim, e é isso aí, vamos dar um rolezinho agora com o meu Audi, conversando, todo mundo tem meio que uma estratégia já definida, eu estou seguindo o caminho, estou seguindo o outro, vamos lá dar uma voltinha com ele, o carro está realmente zero, e eu acho que vai ser bem legal aí para os próximos anos, próximas gerações acompanharem, como eram os carros hoje, em dia, né, a galera fica ali vendo os carros que estão passando, é, bom, e o engraçado é que ele fica sempre no Dynamic, né, porque é uma coisa diferente, se você for ver, alguns carros, quando você desliga, eles voltam automaticamente para o Comfort, esse aqui continua no Dynamic, vou dar uma voltinha aqui com ele, vou dar uma pisada, olha, realmente é rápido, realmente é rápido, o carro é bem rápido mesmo, galera, muito top, muito top mesmo, tá, é, bom, vou fechar aqui também o teto dele, vou bater um papo com vocês, o que vocês acham que a gente pode fazer com o próximo projeto aí do canal? Comenta aí, conversa comigo, me ajuda aí a trazer conteúdos para vocês, e aí Obrigado.